...do cultivo do café, portação desse fruto, a produção de café crescia para atender a... ...é aí que alguns... ...projeto da estrada de ferro, os visionários percebem que o trem era a solução para o problema do escoamento do café. As demandas de... ...26 milhões... ...até certo ponto, algum... ...música